Música Cerca de 900 mulheres que trabalham na área de segurança pública de todo o país participaram do dia 13 ao dia 15 de março do primeiro congresso de policiais femininas do estado de Pernambuco. Os dois primeiros dias do evento foram no centro de convenções. Na abertura estiveram presentes a vice-governadora do estado, Luciana Santos, que presidiu o encontro e o chefe do estado maior geral da PMPE, Coronel Arles Gadelha, que representou o comandante-geral da corporação. No encontro, que foi marcado pela troca de experiências, havia congressistas, policiais militares e civis, guardas municipais e agentes prisionais de 21 estados. Elas tiveram palestras sobre assuntos que envolvem o universo feminino nesses órgãos de segurança, como saúde feminina e saúde mental, motivação para o sucesso pessoal e profissional, promoção, ressarcimento e preterição em virtude da maternidade, entre outros. A expectativa nossa é de a gente plantar sementes, compartilhar, buscar as informações corretas para que a gente possa realmente fazer essa integração, tanto com as outras polícias. A gente hoje, graças a Deus, tem uns inscritos aí 21 estados, sendo deles agentes de segurança pública, tanto agentes penitenciários, como policiais civis, bombeiros. No último dia, o clima era de descontração entre as participantes no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. O uniforme foi substituído por trajes esportíveis. E a sexta-feira, começou ao som da banda de música da PMPE. E a sexta-feira, começou ao som da banda de música da PMPE. E a sexta-feira, começou ao som da banda de música da PMPE. E a sexta-feira, começou ao som da banda de música da PMPE. Atividades como aula de zumba, animar a mulherada. Tá uma maravilha! Tô adorando! As palestras foram ótimas, excelentes, e hoje o encerramento tá sensacional! Eu achei o congresso extraordinário, toda a equipe, todo o evento tá de parabéns. As pessoas são maravilhosas, eu amei tudo, tudo feito com muito amor, com muito carinho. O congresso foi um sucesso, tá de parabéns toda a equipe, toda a cobertura. E acho que já estamos com gostinho do próximo. Obrigada! É o que eu tenho que dizer, vocês são ótimas, né? Que seria das nossas vidas, da nossa polícia militar, se nós não tivéssemos essa presença feminina. O próximo congresso, ontem foi sorteado, será no próximo ano, no mês de março, no estado da Bahia. O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia já está ciente, já autorizou, e nós estamos aqui pra dar todo o apoio. Polícia Militar de Pernambuco. Nossa presença, sua segurança.